Hoje, quarta-feira, dia 13 de março, o melhor dia da semana, graças a esse desenho muito bacana do céu, com a lua em touro, fazendo uma aliança com Saturno, e mais à noite, uma conjunção, um encontro juntinho com Júpiter. É um clima produtivo e de sensação de plenitude, de emoções de triunfo. A lua em touro, por si só, já é um fator estabilizador e realizador. E recebendo uma mãozinha de Saturno, torna o dia super produtivo. Conseguimos cumprir a agenda, executar com facilidade e disposição o que estiver na pauta. Terminamos o dia com as pendências ticadas. É um dia especialmente interessante e auspicioso para a área imobiliária, vida doméstica e serviços para casa. À noite, somos brindados por uma conjunção de lua Júpiter, ambos no signo de touro. Conjunção, juntos, no mesmo grau. Aqui, bomba público e visualização e vídeos viralizam e mensagens viralizam. Então, tudo que depender, atividades, eventos que dependam da adesão, do comparecimento ou do acesso de um público maior, cara, bomba. Além disso, essa conjunção, lua Júpiter, nos preenche de uma sensação de fartura, plenitude, emoções felizes e nos lembram, na pele, que a vida pode ser maravilhosa. Aproveite os bons momentos com que essa dupla vai nos presentear. Oi, gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Espero que esses conteúdos que eu trago semanalmente para vocês ajudem vocês a se orientarem e acertarem melhor os ponteiros seguindo as dicas, os movimentos do céu nosso de cada dia. Até a próxima semana.